É isso aí, Sombrio! Para vereador, vote John Elias! Família, renovação e compromisso com a comunidade! No campo e na vida, se colhe o que se planta Não deixe morrer jamais a esperança De um futuro melhor, de uma Sombrio melhor pra todos Em toda a comunidade, em defesa da família Agricultura forte, com trabalho e alegria Chegou a hora, vem com John Elias! Chegou a hora da renovação, John Elias é a sua vez Vamos juntos nessa, pra vereador, vote 11-3-3-3 Chegou a hora da renovação, John Elias é a sua vez Vamos juntos nessa, pra vereador, vote 11-3-3-3 Chegou a hora da renovação, John Elias para vereador 11-3-3-3 Chegou a hora da renovação, John Elias é a sua vez Vamos juntos nessa, pra vereador, vote 11-3-3-3